Por volta das 9 horas da noite desta quarta-feira, no bairro Recife, em Tubarão, um homem acusado por tráfico de drogas foi preso em flagrante. Com ele foram encontradas 70 pedras de crack, uma bucha de maconha e aproximadamente 150 reais em dinheiro. Chefiados pelo doutor Danilo, passou a investigar esse sujeito já há uns 5 meses, desde quando ele saiu do presídio regional de Tubarão. Já uma investigação por tráfico de drogas, pois havia notícia de que esse sujeito continuava traficando entorpecentes na região. Na noite de ontem, então, a equipe montou campana e passou a acompanhar efetivamente, de forma mais próxima, esse sujeito, quando então resolveram abordá-lo. E no momento da abordagem, ele tentou ainda fugir. Os policiais civis tiveram que imobilizá-lo. O caso estava sendo investigado há dois meses. O suspeito, após ser preso em flagrante, foi encaminhado ao presídio regional de Tubarão.